Dubai Moradores de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, tentam se recompor para a pior chuva em 75 anos Japão O que é isso? 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 final da volta de Cristo. Nesse vídeo vamos revelar o que está acontecendo no planeta. Eventos naturais. Seria tudo isso consequência da ação do homem na natureza? Muito se fala em efeito estufa, a poluição eleva a temperatura da terra, causando grandes catástrofes naturais. Maldição. Veja o que foi aberto no Rio Grande do Sul no dia 2 de 5 de 2024. Olá pessoal, eu sou mãe Michele da Cigana, hoje eu estou aqui no sítio de Belzebú, aonde hoje eu estou inaugurando um cemitério em homenagem a Maria Padilha Minha Pombagira. Eu trabalho com ela já há 30 anos e eu estou inaugurando o primeiro cemitério mundial em homenagem a Kimbanda, aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Viamão. Aqui na entrada a gente já tem uma lápide saudando algum beijê da Calunga, pedindo licença para entrar. Eita, eu já fiz uma homenagem para o Exu do Lodo, próximo a uma vertente de água que a gente tem aqui. Nós temos aqui uma ponte onde tem água corrente e a gente passa por essa vertente e à direita na entrada fica essa homenagem ao Exu do Lodo. Vem comigo que você vai ver agora. Aqui nós temos esse assentamento e a energia desse Exu maravilhoso, Exu do Lodo. Em breve teremos muitos rituais aqui no cemitério e cigana. E aqui nesse caminho de árvores que leva até o cemitério de Maria Padilha, aqui no meio das árvores e dos bambus, aonde tem sombra 24 horas. Nós fizemos o assentamento do Exu Sete Sombras. E aqui então está o cemitério de Maria Padilha, onde nós construímos uma capela, um velário, uma cruz mestre e vários túmulos. Algumas pessoas afirmam que Rio Grande do Sul é um lugar muito místico, fazendo vários rituais com sacrifícios humanos. Existem tradições espirituais no Rio Grande do Sul que estão mexendo seus pauzinhos para poder abrir portais obscuros e trazer influência negativa para aquela região. Eu já vou mostrar aqui para vocês centenas, dezenas, na verdade porque não vai dar tempo da gente mostrar de centenas, mas dezenas de matérias sobre sacrifícios humanos na região de Santa Maria, na região de Alvorada, em outras regiões do Rio Grande do Sul e também ali próximo dos outros estados vizinhos. Vou mostrar para vocês sacrifícios que foram feitos lá, que foram documentados e de locais e de imprensa grande, tá? Não é teoria de conspiração de páginas aí da internet de caráter duvidoso. Estou falando de grandes canais de comunicação na internet. Vou mostrar as últimas notícias, vou mostrar o que a Polícia Federal apreendeu lá, né, de um movimento que tem lá espiritual perigosíssimo e vou mostrar as filiações desse movimento com um podcast que eu vou citar aí o nome depois no final dessa transmissão que vocês vão saber. Hoje eu vou dar nome aos bois, né, vou entregar esse material para a Polícia Civil, para a Polícia Federal também. Mas vamos lá, o que que tá lá no Rio Grande do Sul aberto de portais então que tá fazendo toda essa catástrofe ambiental. Então além da despreocupação com o clima, né, com o aquecimento global que a gente vê que os nossos governantes não estão se importando, nós ainda temos um coadjuvante nessa história cataclismática do Rio Grande do Sul, que é a vibração espiritual do local, né? Como tudo que acontece acima acontece abaixo, como a própria lei hermética diz, tudo que acontece no nosso mundo é porque tá acontecendo também no plano espiritual. Então tem um caos sendo generalizado ali do ponto de vista espiritual paralelamente com a região do Rio Grande do Sul. Eu senti isso em sonhos, eu tive essa revelação aqui dos mestres e dos nossos orientadores espirituais e posso dar garantia pra vocês de que a energia do Rio Grande do Sul está caótica. A energia do Brasil todo, né? A gente sabe que depois que o Lula ganhou aí, e não foi sozinho, ele teve ajuda, né? Teve ajuda do lado espiritual também da coisa. Depois que o Lula ganhou, as coisas no país ficaram mais instáveis, mais caóticas. Podem reparar, né? Podem reparar as notícias, tudo que tá acontecendo a nível financeiro também, extremamente oscilativo. Um país que tá sofrendo muito, tá muito caótico, tá desestabilizado estruturalmente e espiritualmente. Então o que que tá acontecendo? acontecendo lá no Rio Grande do Sul em termos de portais, o que que foi aberto ali? Imaginem vocês que nem todo mundo pensa em Deus de uma maneira única. Então as pessoas têm diferentes concepções sobre a divindade, sobre Deus. e Freud dizia que quando nós temos problemas não resolvidos dentro de nós, quando nós temos frustrações, medos, traumas muito profundos, nós refletimos essas pulsões, nós refletimos esse desequilíbrio interno no mundo. Então a gente passa a ver o mundo de acordo com os véus que estão cobrindo os nossos olhos. O que eu quero dizer é o seguinte, pessoas que são muito traumatizadas, pessoas que não resolveram seus conflitos internos, falta de assistência paterna, pessoas revoltadas, pessoas que têm muita dor interna, tendem a refletir, a refletir, enxergar o mundo de acordo com esse prisma ótico. Tendem a enxergar esses traumas, esses desequilíbrios, esses rompantes, essas pulsões de morte no mundo e na divindade. E agora eu vou entrar no assunto que eu queria entrar. Será mesmo que Deus puniria toda uma cidade por erros de alguns? Digo mais, será que Deus puniria o país todo por causa de ações de algumas pessoas? Porque o que está acontecendo no sul vai impactar não somente o Rio Grande do Sul, mas todo o país. Meu Deus, quem falou isso para o senhor? O anjo, o anjo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, está tudo bem? Está tudo bem. Por que o senhor estava me chamando? Eu queria comprar arroz. O senhor queria comprar arroz? Vai comprar bastante, para dar até o fim do ano. Você quer comprar arroz para dar até o fim do ano? É. Por que? Comprar de 20 pacotes de 5 quilos. Meu Deus, são 100 quilos de arroz. É, 100 quilos até o fim do ano. Por que o senhor quer comprar 100 quilos de arroz até o fim do ano? Por que assim? Meu Deus. Quem falou isso para o senhor? O anjo, o anjo. O anjo falou? Mas não. Tocou no teu coração? Tocou. Eu vou comprar. O senhor vai comprar? O filho compra. Tá bom? Eu tenho vontade de você fazer o dinheiro depois de ser remoto. Não, papai, não precisa. O filho compra. O filho tem a ajuda das pessoas. O filho compra. Pode ficar tranquilo. O filho vai fazer um estoque de comida até o fim do ano. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Ai, 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 ai. O senhor fica mais... Tá bom. O senhor fica mais tranquilo se eu fizer isso? Cinco. Vou fazer. Vou fazer um estoque de comida. Em poucos dias faltará o arroz no supermercado, elevando o preço dos alimentos. Muitos passarão fome por não ter condições de pagar o preço elevadíssimo do arroz. A chuva não para. E o desespero de muitos é real. Essa chuva, desde 200 milímetros de chuva, vai ser um negócio muito ruim. É muito triste estar aqui e ver todas essas aeronaves paradas, os helicópteros de resgate. Olha aqui, as aeronaves estão estacionadas aqui. A minha tá aqui no fundo. Olha isso aqui, ó. A gente partiu o coração. Tem gente agora precisando sair da água e as aeronaves têm que ficar paradas por causa da chuva. Ou seja, não depende da galera, entendeu? Lá atrás, mais naves lá. Do Neymar tá ali. Nossas aeronaves todas aqui. A minha tá aqui no fundo. E todo ser que se levanta pra gerar confusão, que ele caia. Todo mundo que quer atrapalhar, que seja exposto. E todo mundo que quer ajudar. Que seja prevalecido. E eu quero terminar com essa oração. Porque eu saí de casa hoje comprometido em passar o dia aqui. E não consegui encontrar com ninguém. Não consegui. A gente decolou. E eu pedi pros pilotos esforçarem bastante pra gente conseguir pousar. E a gente, sem visibilidade, não conseguiu. A aeronave tá lotada. Ontem foram duas toneladas. E a gente só pode chorar pro senhor. Não tem ninguém tão poderoso como ele pra abrir esses céus aqui. E parar com essa chuva. E a previsão aqui é dessa chuva passar só segunda. Nós estamos na sexta-feira ainda. Desculpa aí. Não tem ninguém que pode ajudar no seu senhor. Eu queria que você orasse. Não tem exército. Não tem Batman. Não tem bilionário. Não tem ninguém que consiga ajudar com a chuva dessa. Entendeu? Então, faça o coração sincera. Fala, Reinaldo Zanó. Tamo junto. Fala aí, Cândida. A chuva aqui é um negócio terrível. Que a água não tá baixando, entende? Tá sendo desses helicópteros parados aqui pra mim. É o que mais me deixa doido, ó. Isso aqui tá... Tem 30 helicópteros só nesse aeroporto. Tem helicópteros aqui de grandes empresários que emprestaram só as máquinas pra vir pra cá. Mas a gente não consegue chegar nos lugares agora. Tá tudo parado. Então vamos fazer o que interessa. Você sinta esse amor pelas pessoas. Não entra em discussão, não. Não fica criticando, não. Sempre quem tá criticando é quem não tá fazendo. Então não seja contado como aqueles que não estão fazendo, entendeu? Pai, em nome de Jesus, nós suplicamos ao Senhor a sua misericórdia. Não tem ninguém na terra que consiga nos ajudar no seu Senhor. Senhor, por favor, ó Deus, desvia essa chuva daqui, a esse mau clima pro mar. Que ele seja carregado pro mar. Senhor, tem tantas crianças, tantas mulheres, tantos homens que estão clamando o Senhor agora. A gente tá aqui como resposta de oração. Por favor, Senhor, o Senhor deu poder pra Elias fechar os céus. E nós estamos pedindo já do Senhor, abra esses céus. Abra os céus, Senhor. Cessa essas chuvas. Tira essa energia daqui de cima, desse lugar. Que o Senhor abra os céus, poderosamente. Que essas pessoas tenham um respirar um pequeno melhora na vida deles, pra que esses mantimentos cheguem. Senhor, quem tá desesperado, mande alguém nesse exato momento. Senhor, cuida das crianças, ó Deus. Levante pessoas pra cuidar das crianças, nos abrigos, das mulheres. As pessoas estão entrando em clima de selvageria. E eu te peço, Senhor, não deixe isso acontecer com o nosso povo. Senhor, transfira esse amor que eu tenho sentido no meu coração. Que muitos que estão parando as suas vidas, pra ajudar que o nosso povo todo experimente essa sensação. Uma sensação de dor no coração, não de dó. De dó você nunca faz nada, mas quem tem compaixão que vem de Deus, essas pessoas vão fazer. Senhor, que esses principados e potestados têm se levantado, ó Deus. Através de pessoas que comandam grupos de formação. Que eles possam perder as suas forças agora. Que aqueles que têm criado uma divisão nesse país. Mesmo com a verdade ou que seja com a mentira. Que todos eles cessem isso. Que nós, como povo, ó Deus, possamos ver uma direção certa. E ajudar sem ego, sem vaidade. Que a cada novo resgate, nós possamos comemorar como um gol de Copa do Mundo. Porque de quatro em quatro anos, a gente para todo mundo pra assistir alguém empurrar uma bola pro gol. A gente só quer salvar mais. A gente só quer trazer paz. A gente só quer trazer conforto pra essas famílias que perderam tudo. E nós te pedimos, Senhor. Mande as pessoas. Mande os mantimentos. E por favor, Senhor. É uma coisa que depende só do Senhor. Abra os céus desse estado. Senhor, quatrocentos mil pessoas estão assoladas. Eu sei que o Senhor é fiel e justo. Se há algo nessa nação, ó Deus, que tenha acontecido. Que nós possamos entender isso. Que o Senhor possa revelar isso no nosso coração. E que nós possamos ser a brecha disso. Senhor, divide com a gente a carga desse povo que estão sofrendo agora. Nos dê graça. Nos dê sabedoria. Que seja um tempo a partir de hoje. Que as pessoas parem de zoar. Que as pessoas parem. Que elas tenham sabedoria. Para de zoar do poder público. Do exército. De todos os entes de segurança. Das pessoas. É a gente brigando com gente que está apostando. É a gente brigando porque não está apostando. É quem está ajudando. O Senhor traz um clima de paz nessa nação. Eu creio que o Senhor pode fazer isso. E eu quero ser o primeiro a fazer isso. Nós não podemos ficar o tempo inteiro brigando com as pessoas. Porque vai perder o foco daquilo que é o principal. Que é a gente. Nossa, nação está doente, ó Deus. Nos ajude. Nos ajude, ó Deus. Nós viramos um povo doente emocionalmente. Nós viramos um povo que não checa nada. Nós viramos um povo que só de odiar o outro. A gente não dá valor em nada que o outro está fazendo. O Senhor tira isso de nós. Nós clamamos, ó Deus, que quem está no frio agora seja encontrado. Que quem está no desespero. Senhor, por favor, nos ajude. Em nome de Jesus. Em nome de Deus. Usa sua mente para isso. Você pode orar na sua casa. Você pode ajudar sendo um pão de coleta. E nós cremos no milagre. Nós queremos. É muito ruim ter que partir daqui sem poder ajudar agora. Os mantimentos estão aqui no aeroporto. Mas está tudo parado. O pessoal no CDHs aí, no Centro de Distribuição Humanitária, está conseguindo. Mesmo nenhuma aeronave decolando, eu pedi para decolar a nossa. A gente foi e não conseguiu chegar. A gente acabou voltando. Eu quero que você veja esse recadinho aqui. Se você deseja trabalhar honestamente, fazer uma renda extra de 5 a 10 mil reais todos os meses. No conforto da sua casa. No primeiro comentário fixado aqui, você trabalhando honestamente. Diante de Deus, eu não estou aqui apresentando para você uma pirâmide. Hoje, não estou aqui apresentando nada que seja ilícito. É trabalhando honestamente, usando o seu celular. Faça até 10 mil reais por mês ou até mais. Veja o que o Ed vai falar. Você quer aprender a fazer uma renda extra trabalhando de casa? Se sim, escuta o que eu vou te falar. Eu te chamo o Ed Fernandes, tá? E é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão Eric Soares. E eu vou mostrar a vocês como vocês faturarem através da internet, tá? De uma forma honesta e segura. Sem ter nada a ver com joguinho de aposta, nada a ver com pirâmide, nada a ver com esses bagunzelos que eu creio que vocês têm visto aí na internet, tá? Que é um trabalho honesto e seguro. Onde você vai aprender uma nova profissão de você estar trabalhando de casa também. Você pode ver essas plaquinhas aqui. Foi tudo que eu faturei na internet, ó. 10, 30, 50 mil. Trabalhando de casa de uma forma honesta e segura, tá? Eu vou te ensinar a fazer mil, dois mil, três mil reais trabalhando de casa de uma forma honesta e segura, tá? Então, clica aqui no primeiro comentário fixado, tá? No link. E me chama aqui nesse WhatsApp. Eu vou te explicar o passo a passo como funciona, tá bom? Veja só esse sprint aqui de aluno. Me agradecendo, tá? Teste muitos alunos. E o próximo eu quero que seja você também, tá? Então, não perca tempo. Clica agora no link aqui nos comentários fixados. E me chama aqui nesse WhatsApp que eu vou te explicar o passo a passo. Eu mesmo vou te explicar como é que funciona, tá bom? Deus abençoe a todos. Afinal, isso seria o sinal da volta de Jesus? Claramente, a natureza está anunciando a volta do Mestre. O relógio de Deus está nos últimos minutos. Mateus capítulo 24 vai nos falar sobre os sinais que antecederiam a volta do Mestre. Se você entrar nas redes sociais, muitos se pregam sobre a volta de Jesus Cristo nesses eventos que estão ocorrendo. Não só no Brasil, mas no Japão e até em Dubai. E pasmem vocês, Dubai é o lugar que seria impossível acontecer uma enchente de tão grande proporção, porque Dubai foi construída no meio de um deserto. E mesmo assim, houve tantas chuvas em Dubai que inundou o Dubai. Tudo isso que está acontecendo não é um evento de efeito estufa. Não é simplesmente uma catástrofe natural. Não é simplesmente algo que aconteceu aleatoriamente. Não. Em Mateus capítulo 24, se você for ler todos os versículos, vocês verão que aconteceria antes da volta do Mestre. Tudo o que está acontecendo é bíblico, está na palavra do Mestre. Guerras que estouraram em alguns lugares do mundo. Catástrofes naturais, doenças como foi o Covid-19 devastando vidas. Nós vemos que tudo o que está na Bíblia está acontecendo dia após dia. Muitas pessoas preferem acreditar que nada disso tem a ver com o sinal da volta do Mestre. Fecha os olhos e tapa os ouvidos para não ouvir a verdade que está latente, que não tem mais como esconder essa grande realidade que é a volta do Mestre. Queridos, eu sei que a ação do homem sobre o planeta também traz consequências como tragédias naturais, como de fato está acontecendo. Mas essas mesmas ações humanas causam grandes tragédias no mundo espiritual. E carregam, fica um peso tão grande do mundo espiritual as ações e os pecados humanos que Deus se vê na obrigação de corrigir uma nação inteira, de corrigir um país, de corrigir um planeta inteiro para que o maior número de pessoas possível se salvem naquele grande dia. Porque nós estamos assim como nos dias de Noé, estamos casando e dando em casamento, já não estamos mais ouvindo o anúncio da volta de Cristo. Nas igrejas não se ouve mais pregar a volta do Rei, a volta de Jesus, se esqueceram do Mestre. Mas a natureza está se encarregando de anunciar a volta do Mestre. Muitos podem dizer que o que está acontecendo lá não tem nada a ver com a volta de Jesus. O que está acontecendo em Israel não tem nada a ver com a volta de Jesus. O que está acontecendo com Ucrânia e Rússia não tem nada a ver com a volta de Jesus. O que está acontecendo no Japão não tem nada a ver com a volta de Jesus. O que está acontecendo em Dubai não tem nada a ver com a volta de Jesus. Porém, a Bíblia nos afirma, e ela é categórica ao dizer, que antes da volta de Jesus entraríamos no início da grande tribulação, da qual eu acredito que já estamos no início dessa grande tribulação. Fomes, guerras e rumores de guerras, catástrofes naturais, terremotos, maremotos, doenças. Tudo isso já aconteceu. E o que vai continuar acontecendo em escala cada vez maior. E para terminar esse vídeo, o que eu te digo é que em nome de Jesus Cristo, receba o Senhor no seu coração. Não há mais tempo, não há mais tempo para fugir, para brincar, para pecar. É tempo de nos lançarmos aos pés, aos pés do Mestre. Fiquem com essa mensagem e que Deus em Cristo vos abençoe. Fiquem com essa mensagem e que Deus em Cristo vos abençoe. Fiquem com essa mensagem e que Deus em Cristo vos abençoe. Tchau, tchau.